o salve salve galerinha uma boa tarde para todos vocês pessoal olha aí pessoal que vista espetacular é mais uma vez aqui eu convido vocês a estarem comigo aí mais um registro aí para ver se a gente encontra mais maravilhas aí pessoal pessoal andando um pouquinho sumido aí como você sabe às vezes vai ficar assim pessoal o tempo vai ficar um pouquinho mais corrido mas sempre que a gente tiver a chance a gente vai estar na luta aí correndo aí para fazer registros em locais paradisíacos como esses aqui para vocês aí tá certo pessoal mais uma vez aqui na região que a gente está na região do Gandarela né uma serra aí é praticamente um patrimônio né pessoal tombada aí então local de muita preservação como a maioria de vocês já sabem então local bacana demais para fazer trilha olha aí pessoal que matinho mais bonito aí olha olha que lindezinha já fiquei até curioso pessoal para ver a flor desse mato aqui viu gente olha aí e ainda não não tinha visto desse matinho não confesso para vocês que eu parei nessa localidade já foi justamente só para mim averiguar ele que lá de baixo já deu para mim ver o tanto que tinha tomando tomando toda a serra tá ok olha aqui para vocês verem aqui olha olha aí vamos ver pessoal acho que é um mole olha aqui olha aqui pessoal olha aqui um lindo espécime de epidêndro aí olha aí que coisa linda olha aí o espetáculo gente é muito bonito numa paisagem pessoal espetacular lindo 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 vale muito a pena vim tá observando aí tá certo olha aí então pessoal como eu já tava dizendo e às vezes a gente vai ficar um pouquinho agarrado para fazer vídeo mas assim que a gente for tranquilizando a gente vai tá vindo tá mostrando muitos locais lindos aí para vocês aí amanhã eu vou adiantar que a gente vai tentar ir num local aí pessoal local que se chama poço azul disse que é um espetáculo um local que tem muito mato então já tô até ansioso para a gente poder ir lá amanhã tá ok olha pessoal mais uma vez olha olha aqui gente olha olha mais elas aí gente olha mais uma roita aí olha vendo essa daqui pessoal vocês podem até observar é um epidêndro né pessoal mas o que que acontece as as folhas dela é um pouquinho despontado olha para vocês virem olha aí ela é um pouquinho diferente da nossa lá pelo menos o vegetal né gente pelo menos o vegetal a gente tem que ver as as flores né ver as flores para ver se são da mesma olha a gente olha acho que precisa ver olha o tamanho pessoal eu não sei se vocês aqui são todas se isso aqui tudo fica com flor viu gente olha olha aqui para vocês virem olha aí que espetáculo olha aí como eu falei para vocês o detalhe do vegetal olha ainda não vi desse epidêndro com esse vegetal novo pessoal uma pequena moitinha e aqui como vocês podem observar ele já tá está se apresentando como rupícola né sobre as pedras aí lindo 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 pessoal vou dar uma cortadinha no vídeo pessoal como de praxe para gente não se alongar demais tá certo e o vídeo não ficar muito extenso aí e cansativo para vocês tá certo e ali por um segundo achei até que era uma outra viu gente mas é isso aí pessoal vamos continuar nosso passeio aí local maravilhoso inspirador como esse aqui e mais uma vez desejo vocês têm uma tarde aí abençoada uma tarde espetacular e mais uma vez meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aí ok e olha aí pessoal para a gente não ficar só no campo das orquídeas olha aí parece uma mandevila olha aí que lindeza que planta linda gente olha parece pessoal uma mandevila uma plantinha que é edêmica aí do cerrado brasileiro aí ocorre em muitas outras regiões também tá mas ela é bem comum aqui no nosso cerrado olha que lindeza pessoal linda 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 olha espetáculo linda demais o gente linda 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 olha aí pessoal mais uma da série lindezas do nosso cerrado olha aqui gente olha que mimo pessoal olha só o detalhe e vamos ver se foca para vocês virem e olha a folha olha a folha gente e reparem no vegetal e olha que mimo pessoal olha e que mimo e mais uma preciosidade aí do nosso errado que lindeza gente olha olha que mimo e mais uma coisinha dessa bem bonitinha no vaso bem cuidadinho pessoal que delícia olha linda demais e o nosso cerrado pessoal ele tem uma variedade de cores impressionante impressionante é mas é muita mesmo muita olha aqui pessoal mais um epidêndro olha e olha aqui é mais um ó olha aqui tá vendo tá vendo e vendo como é que a folha dele é diferente bem mais rugosa pessoal muito mais rugosa mesmo ele é bem mais diferente bem diferente do nosso lá é bem diferente é um local pessoal é lindo privilegiadíssimo lindo 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 olha aí pra vocês verem que espetáculo que obra-prima de papai do céu olha lindo 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 e olha onde que já tá se formando a chuva gente olha lá embaixo então a gente não pode nem se afastar demais do carro né e olha aí mais um mimozinho olha e então é isso aí pessoal vamos dar continuidade caçar mais alguma coisinha interessante para a gente tá mostrando aí tá aqui pessoal mais um lindês olha olha aqui olha aqui também tem elas tá vendo provavelmente a nossa galeandra olha tá vendo só levantar olha tá vendo provavelmente é uma de nossas galeandras aí esse ano pessoal ano passado eu perdi como eu disse no vídeo anterior aí o ano passado eu perdi a época das flores delas é mas esse ano vou tentar não perder não olha que lindeza é lindo gente são muitas lindezas aqui viu pessoal muita mesmo muito olha que vocês verem olha que vocês verem gente olha aqui muitas lindezas mesmo pessoal lindo 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 vamos dar a volta nesse barranco agora vamos ver se a gente dá sorte olha aqui pessoal aqui também tem eles olha a gente achou ele bem mais longe esses dias para trás olha aí olha o nosso rabo de tatu aí pessoal olha aí olha aqui olha eles aí olha que lindo aí gente lindo lindo olha o tamanho dessa haste seca aqui pessoal olha essa haste floral deles gente olha provavelmente pessoal provavelmente essa região aqui é bem rica deles também essas regiões de cerrado né pessoal é é uma região que esses que esses estopódios gostam muito 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 mesmo então é eles são bem adaptáveis aqui tá ok olha aí olha aí pessoal que vista maravilhosa pessoal linda 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 olha que tempestade pessoal como vocês podem notar a gente não vai dar para prolongar demais o nosso passeio né o motivo vocês conseguem observar então o que que acontece a gente vai estar encerrando por aqui não antes pessoal de mostrar essa lindeza aqui olha mostrar uma lindeza para vocês olha aqui olha ela aí gente olha ela aí pessoal olha aqui que espetáculo gente já é a primeira né pessoal são as primeiras aí que a gente está encontrando aí olha aí que lindeza estão vendo pessoal olha que lindeza ela está um pouco sem cor pessoal esse daqui é um sirtopódio brandoniano viu pessoal olha aqui tá vendo ele está um pouco sem cor e aí e aí olha o espetáculo pessoal olha e olha o tempo pessoal coisa magnífica olha como tá fechado pessoal Nem vai dar muito pra gente Explorar demais, demais, não Porque Vocês já Notaram o motivo, né Olha aí pra vocês verem, pessoal Que espetáculo, gente Que espetáculo Olha só pra vocês verem Olha que lindeza Olha a parameira, pessoal Olha que lindeza, pessoal Pessoal, mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Hoje Vou terminar com a frase que eu gosto Demais da conta Desconheço o autor Mas que fala mais ou menos assim, pessoal Pra vocês aproveitarem a vida, pessoal Porque a vida É como se fosse uma viagem, realmente E a passagem É só de ida Então cada segundo é importante Cada minuto conta Então a gente tem que aproveitar o máximo Da nossa vida Aproveitar bastante É o lado de quem a gente Realmente gosta Tá ok E Seguir vivendo, pessoal Com um passo de cada vez Tá ok Pessoal, muito certo da manhã A gente tá de volta no mato aí A gente vai Ver se a gente consegue chegar Num local muito lindo aí Pra tá fazendo alguns registros pra vocês Tá ok Pessoal, aquele abraço Acalorado aí Vocês tem um excelente Fim de semana Que fiquem com Deus E um beijo no coração, pessoal Tamo junto pra lá 6 13 14 14 15 16 18